Fala galera, estamos na era de The Ones Rolives, simplesmente no vídeo de hoje, como prometido, iremos conversar sobre qual é o verdadeiro motivo do CRM, o que é que o CRM realmente quer, aquilo que a gente vem conversando, teorizando, desde antes, lá da estreia, ainda de Urbiondo, o que é que o CRM quer realmente fazer, e agora com o primeiro episódio de The Ones Rolives a gente começou a ter mais indicativos, começando simplesmente pelos créditos de abertura da série, porque aí que está, tem dois detalhezinhos que já se colocam para a gente, quando aparecem ali as manchetes, e cara, se der o pausa, dá para já começar a perceber algumas coisas, primeira coisa assim, primeira manchete, a maioria dos candidatos do CRC pede supervisão do CRM, eu imagino que é muito, obviamente, esse CRC algo vinculado a elementos da República Cívica, porque isso tem muito a ver com esse grande objetivo do CRM, a manchete de um artigo menor acrescenta, limiaristas protestam contra debates sobre livre movimento na CRU. Essa CRU, cara, para mim, simplesmente se entende como essa grande união das comunidades, tá, e sobre realmente esse livre trânsito das pessoas entre elas, tá, que isso aqui é uma coisa muito importante, por quê? Lá ainda, quando a gente vê na segunda temporada de Orbeon, tá, militares olham para o futuro, para supervisão civil, juntando essas peças, simplesmente parece que o general Bill está fazendo algo, que seria o quê, cara? Fazer o grande golpe militar perante a toda a comunidade ali colocada dentro da República Cívica. Isso a gente já vê indícios, tá, se pegar, existe uma grande cena, talvez a melhor cena da primeira temporada inteira de Orbeon, é o momento onde Elizabeth recebe ali um soldado do CRM, e até ela está fazendo café, e eles colocam bastante alusão no momento que ela acende o fogão, que ela desliga o fogão para esquentar a água lá, e, cara, aquela cena ela representa muito, porque ela conversa muito sobre o que acontece da janela para fora, em relação às pessoas ali, em relação ao que as pessoas realmente precisam ou não precisam saber, precisam ou não ter conhecimento, porque isso bate também para dar força a essa grande teoria que o general Bill está comandando realmente um golpe, entendeu? Se a gente pegar o que aconteceu em Orbeon, já que estamos falando sobre a Elizabeth e a Jades, elas são responsáveis por simplesmente dar cabo às ordens do general Bill sobre o que acontece em Omaha, sobre o que acontece em Campus Colony, e Elizabeth, além disso, de colocar a sua figura ali através das transmissões que estavam acontecendo, que eu queria muito ter visto, cara. No momento que o Rick está aparecendo, tá, para a gente, e ele está assistindo aquela informação que a gente já sabe, nós que assistimos o Orbeon, a informação do que aconteceu e o que está sendo mostrado realmente para o grande público, né, do encobrimento que está acontecendo sobre o que realmente é, né, o que que teve de fato a responsabilidade do CRM, que foi ele que realmente acabou com as comunidades lá, que tivesse aparecido aquela parte de pronunciamento que a Elizabeth fez em Orbeon, que a gente vê em Orbeon. Pô, poderia muito ter sido colocado a imagem dela. Aquilo ali já me traz uma grande dúvida, né, sobre se Elizabeth, não sei se ela vai ser mencionada, porque eu acho que ela já está sublinamente aparecendo, tá, ela está sendo mencionada sem ser mencionada, porque ela e o Okafor, querendo ou não, eles têm uma mesma patente dentro dessas partes diferentes, como se fossem braços diferentes da organização do CRM, entendeu? Elizabeth tem uma responsabilidade, o Okafor tem uma outra responsabilidade, que também leva a crer o quê? Porque se ela não apareceu nessa parte de estar ali fazendo o pronunciamento, como a gente vê em Orbeon, para o Rick nesse momento, e não ter já essa figura marcada pra gente, né, de algo que muitos espectadores já viram, e agora vão simplesmente, né, continuar com aquela mesma ligação, né, os preenchimentos de lacunas que a gente tanto conversa dentro de um livro, do universo, por completo do Okafor, cara, que Elizabeth não vai aparecer porque ela não está na série. Então, isso é algo que já me traz, assim, pô, uma dorzinha no coração, porque eu queria muito ver Elizabeth, que eu acho um baita personagem, e como a gente está vendo uma representação não linear, né, ou seja, o episódio vai e volta no tempo até a gente chegar no que seria o agora, que é lá no final do episódio, pô, cara, é algo que já aconteceu, então tu poderia colocar aquela imagem do pronunciamento da Elizabeth aparecendo aqui, porque aquelas duas imagens, simplesmente, elas estão na mesma linha temporal, digamos assim, né, a gente está vendo algo do passado, só que o passado a gente já viu em Orbeon, acontecer como se fosse uma linha realmente presente, que confusão toda, né, quando a gente começa a conversar sobre, cara, uma narrativa não linear, né. Mas, se ela não aparece com o pronunciamento que é algo que a gente já viu, que é justamente sobre aquele caso que o Rick tem, né, as informações daquele momento, cara, ela não vai aparecer. E isso, pô, me dá essa dorzinha toda no coração. Mas, repetindo, cara, como o Okafor e a Elizabeth têm essa mesma patente, significa muito que o Okafor sabe qual é a verdade sobre o que aconteceu lá. Ele sabe, e ele sabe essa verdade, e isso é muito importante. A segunda manchete, tá, revela também dissidência relativamente rigorosa a política de sigilo do CRM, que impede qualquer cidadão de sair da República Cívica, né. Essa parte toda de manter as pessoas ali, simplesmente, né, com essa nuvem de informação, elas sabem basicamente o que é colocado para elas, configura muito o que a gente já entende como uma ditadura. A gente pega, né, as percepções da história e vai colocando ali, ou seja, existe esse grande controle sobre a informação. A gente vê um pouco disso também acontecendo, em comum alto, só que aqui é muito mais forte, é muito mais pesado, porque, aparentemente, esse grande plano do CRM é comandar também a República Cívica, é realmente dar esse golpe, porque daí a gente abre, cara, esse leque gigantesco, que é algo que eu gostaria muito ver, porque seria algo novo dentro do nosso universo, do Okafor, mas que pra mim vai ser desenvolvido a linhas, né, explicativas de roteiro, porque não tem tempo suficiente pra isso, e também acho que não é o principal a ser contado sobre isso, que é toda essa batalha política que existe ali, né, sobre os governantes, que daí a gente pode falar, cara, senadores, o que que forem, entendeu, que são da República Cívica em relação ao que que é que nosso querido CRM realmente quer fazer, e que tipo de informações que acontecem, e se eles sabem, por exemplo, na parte da República Cívica, o que que é que o CRM realmente está fazendo, o que que ele realmente está definindo e executando como executou as pessoas, e por que que o general Bill faz, né, essa escolha de acabar com o Omaha e acabar lá com o Campos Collar? Tem muito a ver com os recursos, né, os recursos ali disponíveis e esse controle todo que existe, ou seja, é um controle muito maior do que simplesmente um controle pela informação para as pessoas, né, existe esse controle de recursos também colocados ali, então essas armas todas também criadas lá na outra instalação, que a gente via Elizabeth, que a gente vê que a Jade chega, que tal, Silas, tudo aquilo lá faz parte também, né, desses caminhos mais distantes que o CRM pode realmente agir livremente, sem grande interferência política dos membros do, querendo ou não, cara, os senadores da República Cívica, eu vou chamar assim para ficar mais fácil para a gente ter essa conversa, esse entendimento todo, entendeu, então, isso tudo, se realmente acontecer, entendeu, não, se eles forem, é, daqui a pouco, assim, não acredito que não no segundo episódio, que no segundo episódio a gente vai ver a história da Michonne, então a gente vai por um outro lado, mas a partir do terceiro episódio, acredito que o CRM vai começar a ter mais desenvolvimento e deixar mais claro ainda se esse caminho do golpe é algo realmente que vão explorar, que é por esse caminho, mas pra mim a teoria maior realmente é pra isso, tá, que todo esse golpe militar e esse comando todo do Bill realmente aconteça ali, tá. E também, né, assistir a queda de Omar e Portsmouth poderia assustar os cidadãos, né, da República Cívica e fazer todos aceitarem a regra do sigilo do CRM, né, porque, aí que tá, cara, tem tanta coisa que quer ser colocada como medo para o povo, a gente sabe muito bem, e isso a gente pode pegar a história, inclusive até a história recente, né, sobre como que o dono da informação consegue colocar para as pessoas, para a grande massa, o que que pode ser um real perigo ou não, e outro criar esse real perigo e colocar ali pras pessoas pra te ter cada vez mais autonomia, cada vez mais poder, ou seja, é uma sequência toda acontecendo para que exista realmente o golpe e que o CRM comande tudo a partir dali, e muito através da informação e muito através do medo colocado pras pessoas, ou seja, os ataques, as explosões dos muros, a infestação dos zumbis, tudo isso ali pra acabar com as outras comunidades, cara, dá força tudo para o que o general Bill quer fazer para esse caminho do golpe e assumir realmente tudo que for de controle, não só da parte militar, mas da República Cívica também. E mas, 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 tem algo que também, assim, o que mais também pode acontecer caso... Deixa eu colocar uma outra coisa aqui, cara, que eu tava procurando e achei muito interessante, assim. A conversa toda que acontece, né, do Rick com o general Bill, e depois a conversa toda que acontece do Rick com o Ockford, aquela grande cena que os dois têm, que é realmente um momento definitivo para o Rick também... Existem duas conversas, né, a conversa do Rick com o Ockford, a última conversa deles ali, não a do helicóptero, a conversa deles onde o Ockford, inclusive, aponta a arma pro Rick, o Rick pega a arma e coloca, né, mirando na sua testa e tudo mais. Depois existe a conversa do Rick junto com a Thorne. Essas duas conversas, mas a do Ockford é muito mais forte, porque ele tá tanto tempo, né, tentando mostrar pro Rick essas coisas, do que que é certo, do que que é, não sei o quê, que faz o Rick ter essa decisão de abandonar suas esperanças, né, e abraçar essa causa nova e tudo mais. Só que daí tem uma coisa nessa conversa, tanto do Ockford com o Rick, e a conversa do Bill com o Rick, né, que coloca o quê? Tá, esse exército mais poderoso do planeta, né, como é falado que o CRM é essa última luz do mundo, uma possibilidade que o CRM esteja ciente de outros militares que possam rivalizar com ele, mas ainda não tem a certeza de como se compara com os exércitos ali comandados pelo general Bill. E essa parte de existir, inclusive, um perigo maior para nós, do nosso universo do Ockendert, do que o próprio CRM, se for algo que seja fomentado, tá, algo que seja também parte desse motivo todo do porquê que Bill, pelo CRM, que era comandado a pública cívica, porque existe algo maior ainda, que seja nos Estados Unidos, que seja fora, porque a partir do momento que a gente cruza fronteiras, né, que a gente vai pra França, com o Daryl, agora com a Carol, a gente começa a conhecer um monte de coisas que a gente tem uma ponta de ligação com o Orbeon, e o Orbeon tinha uma ponta de ligação em relação aos experimentos, já diretamente com o CRM, que remetem, né, querendo ou não, a primeira temporada de The Ockendert, mas que existem essas ligações aí, né, de trocas possíveis de informação, já que a gente tava falando de informação, entre o que que é os experimentos do CRM, o que que tá acontecendo como experimentos lá na França, mas se existe essa abertura já após retirar tudo que é uma alimentação ali de acontecer naqueles pequenos espaços que a gente conhece de The Ockendert, cara, pode existir sim uma outra organização tão grande quanto, o quanto que a gente já falou, teorizou, tudo mais, sobre como um elto em relação ao CRM, como um elto, a pública cívica, cara, como que não se tem esse conhecimento? A gente tem ali as indicações do Lance, com o Pamela Milton, o Tren, Coney, a gente tem as indicações ali, né, tem aquela grande conversa do Lance com a Maggie, sentadinhos lá no começo da parte B, da última temporada lá, quem sabe, pô, poderia pegar um barco aí, o Rachel Junior pega, vai fazer uma faculdade, a gente vê essas coisas acontecendo em Orbeon, as possibilidades todas, né, então, sabe, se tiver também um inimigo maior, e tudo que o Bill tá fazendo também, é pra ter esse domínio todo de decisão, né, colocar o medo nas pessoas, e ter esse domínio também de decisão para enfrentar algo maior, ou do mesmo tamanho de perigo bélico, simplesmente isso, em comparação com o CRM, também vai ser um ponto muito interessante, cara, pra gente ver até, o que que acontece pós The Ones Relief, o que que vai acontecer pós ali, porque assim, ó, simplesmente, o CRM, ele não tem como ser destruído, não tem como ter fim em mais cinco episódios, porque tem tanta coisa, tanta coisa sobre o CRM, e a gente vai cada vez mais entendendo a magnitude que existe nesses outros braços de instalações, a quantidade de pessoas que existem nessa hierarquia toda, cara, que não tem como essa insurreição, Rick, Michonne, se juntar forças com outras insurreições que existam, se acontecer uma outra parte de revolta em relação ao povo da República Cívica, a partir do momento que começar a descobrir essas verdades de quem é realmente o responsável por que aconteceu em Omaha, em Camposcoa, além do grupo da Michonne, que a gente vai ver no segundo episódio, além daquelas pessoas do grupo da Michonne ali, que não se configuram apenas naquele trio que a gente vai ver próximo dela, existem outras pessoas desse grande grupo todo, então, tem tanta coisa pra acontecer aqui, cara, mesmo assim, com a união de todos esses derrubar o CRM em mais cinco episódios, cara, não faria nenhum sentido, não faria nenhum sentido acabar com essa grande organização que vem de tanto tempo já e continua a crescer ainda mais porque tá controlando no mínimo a informação, tá conseguindo colocar através dessa parte de ter o controle de informação, o medo nas pessoas e cada vez mais chegar próximo desse primeiro objetivo pra mim, cara, realmente é algo que é além de uma teoria, cara, é algo que pra mim tá praticamente já certo e se parte de ter uma tentativa de um golpe militar e ter esse controle também sobre a República Cívica e sobre a população por completo e, querendo ou não, a palavra final sobre tudo que vai acontecer sem a importunação, a tentativa ali dos políticos responsáveis pela República Cívica interferir em tudo mais, é o controle sobre tudo e usar o poder ao seu bem agrado, entendeu? Então, essas teorias todas, cara, sobre essa real motivação, se existe alguém também além do CRM com força, tal, cara, que não demore muito a aparecer quem pode ser, quem pode ser, porque em Orbeona a gente passa duas temporadas ali só tendo Bill, 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 né, o nosso grande general, o guarda-per-topa, o Terry Joaquim, ele era o famoso, né, sempre mencionado, nunca mostrado, né, e agora a gente tem o general Bill, então, não pode ser um personagem também que vá perder força nesse momento onde ele tem que ganhar e ganhar muita força, então, se existe algo a mais, entendeu, cara, tu tem muito espaço por uma continuidade gigantesca dessa história, porque pra mim, repetindo, o CRM não pode ser derrubado simplesmente em mais cinco episódios, não pode acontecer esse tipo de coisa, entendeu, tu tá fomentando e criando, dando vida a algo que pode ser um problema ainda maior do que a gente espera, e é isso que realmente tem que acontecer, então, galera, qual é esse grande objetivo do CRM? Coloquem lá nos comentários o que vocês acharam sobre essa teoria toda que eu trouxe aqui pra vocês, vão colocando nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal, domingo, tá chegando o segundo episódio, galera, crítica completa liberada aqui no canal já antes do meio-dia, depois tem o vídeo com teorias sobre a promo já do terceiro episódio e tudo mais que a gente já tiver de informações, domingo, 9 horas da noite, eu e o Miguel e o Rick reunidos junto com todos vocês pro nosso grande debate, galera, temos 5 semanas pra gente assim, curtir esse momento porque temos Rick Grimes e Michonne junto com a gente, estamos na era de The One's Who Live, TG04, e evo o sonho aqui. TG04, 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 TG04,